Eu recebi muitos relatos de pessoas que disseram que a partir do momento que elas começaram a usar vitamina K2, vitamina D e cálcio, elas melhoraram, magnésio também, elas melhoraram as dores nas articulações e também as dores lombares, dores, por exemplo, na coluna, nas vértebras. Por que que isso aconteceu? Será o que existe aqui nessas vitaminas que ajuda? Principalmente a vitamina K2, tá? Aí pesquisando eu descobri que a vitamina K2, uma das propriedades benéficas dela, é que ela consegue retirar o cálcio depositado em lugares que não é próprio para ele estar. E muitas das pessoas que têm problemas articulares, que têm problemas na coluna, que têm problemas nos joelhos, é porque essas pessoas têm depósito de cálcio nesses locais. E esse depósito de cálcio nesses locais faz com que as pessoas sentam muitas dores. E quando você começa a usar a vitamina K2, ela vai retirando aquele cálcio desses lugares e aí você tem uma melhora significativa. Isso acontece com todo mundo? Não, porque algumas dores articulares não são provenientes de depósito de cálcio, mas uma boa parte sim. E essas pessoas melhoram. E aí você tem o auxílio do cálcio, você tem o auxílio do magnésio, você tem o auxílio da vitamina D. Ah, mas se já é depósito de cálcio, por que que eu uso cálcio? Não, você não precisa usar o cálcio junto na fórmula, você pode obter de colocar o cálcio na fórmula. Mas não tem problema nenhum, porque com a vitamina K2 ela vai direcionar o cálcio para o osso, que é onde ele deve estar, para fortalecer os seus ossos. Desse modo é que a vitamina K2, ela ajuda nesses quesitos. E tirando o depósito de cálcio nesses locais, a vitamina D também ela é muito interessante para pessoas que sofrem dores, principalmente dores oriundas do sistema nervoso, nos nervos do nosso corpo, principalmente nervo ciático, né gente? Nervo ciático, tem muita gente que tem essas dores e a vitamina D também ajuda pra caramba, ajuda bastante isso daí.